A campanha do Teleton 2016 já começou, não vi? Olha, você sabe, todo o dinheiro arrecadado será para a manutenção das unidades mantidas pela Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD. A Vi tá comigo aqui, ela evidentemente apoia também essa boa ação. Com certeza! Não é? Quer ajudar? Então, olha só, para doar, Vi, R$ 5,00, o número é o 0500-12345-05. Para doar, R$ 15,00. 0500-12345-15. Muito bem, para doar R$ 30,00, 0500-12345-30. Para saber como doar outros valores, como é que faz, Vi? É só acessar www.teleton.org.br. Muito bem, é isso aí. Colabore você também com o Teleton. 4 e 5 de novembro, tá bom? No SBT. E a TV Sorocaba, claro, vai dar uma cobertura toda especial. Mudando de assunto aqui, Vi, pensa em um lugar que une diversão, gastronomia, compras, shows e diversas manifestações artísticas. Eu acho que você vai gostar. Vamos comigo lá, eu vou te mostrar, conferindo na reportagem de Basílio Magno e Rodrigo Santos. A cascata em forma de barril é um dos símbolos da abundante produção de vinho que fez de São Roque a terra oficial da bebida em São Paulo. E para celebrar essa tradição e muito mais, tem a Expo São Roque, que está na 24ª edição. A festa foi incluída no roteiro da dona Sueli e do seu Daniel. O casal, que veio da capital paulista, trouxe até a cadelinha Baby para se divertir. Ah, eu adoro. Se a gente beber vinho. O que é bom para acompanhar um vinho? Um queijo, né? Queijinho é bom. Falando nisso, olha quanto queijo na barraca do Valmeri. Há 20 anos ele vem de Erechim, no Rio Grande do Sul, para vender derivados do leite e embutidos durante a festa. E com uma diferença. Alguns produtos usam vinho na produção. É, um salame, um salame tipo Milano, que é uma receita nossa. E ele leva vinho tinto no tempero. Além disso tem um queijo também. Isso, exatamente. O nosso queijo curtido no vinho tinto. É o queijo caciocavalo, uma receita italiana. Ele fica mergulhado no vinho tinto também, onde ele absorve o sabor do vinho. Aí fica aquela combinação perfeita, queijo e vinho. São mais de 50 expositores. Diversos produtos que vão de alimentação até roupas e calçados. Só neste ano, a organização do evento espera receber mais de 50 mil visitantes, que chegam à cidade, atraídos também pela rica gastronomia. Destaque para a Alcachofra de São Roque. Até um chefe famoso veio ensinar como se prepara essa iguaria. Para muitos, considerado um prato sofisticado. Na verdade, eu acho que essa fama, ela nasce quando as Alcachofras, na metade do século passado, elas vão para os restaurantes. Mas a Alcachofra nasce como um prato de camponês, um prato muito simples, um prato comum no dia a dia da pessoa que planta, que vem no campo. Segundo Osley, a Alcachofra combina com tudo. Que tal experimentá-la com calabresa? O que você está achando do prato aí? Nossa, espetacular, está de parabéns, um prato muito bem executado, macio, está muito saboroso. Outros pratos diferentes, com ou sem Alcachofra, são encontrados nos vários estandes da exposição. Dos sanduíches e crepes aos tradicionais doces portugueses. O pastel de Belém, eu tenho o Santa Clara, o Coimbra, Papo de Anjo, Fofo de Belas. E a Expo São Roque este ano está homenageando, olha só, a cultura brasileira. Aqui temos o Boi Bumbá, aqui os bonecos do Carnaval de Olinda, também do Maranhão. Aqui nós temos as Baianas do Acarajé e, finalmente, o Carimbó, também da região norte. Como é que dança o Carimbó? Nós tivemos o ano passado Amores e Paixões, esse ano Ritmos do Brasil, e já estamos pensando já no tema do ano que vem. E a manifestação cultural segue pelas ruas da Expo São Roque, num show de cores, de alegria, de Brasil. Viu só que legal, viu só? Olha aí, Viu, muito legal, não é? Muito. Passa lá, viu? Bom, no Dia das Crianças eu vou perguntar, você adora crianças, né? Claro, né? Eu sou eu ter uma irmã, não tenho. Sim. E meu público, a maioria é criança, né? Pré-adolescente, crianças. Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouco você, Vi, e os nossos telespectadores vão conhecer a Bianca de Boituva, uma linda garotinha que eu pessoalmente fui conhecer. Nosso encontro é para depois do break. Já estamos de volta, eu quero agradecer todo o carinho que nós recebemos de várias crianças que acompanham o Manchetes Noticidade. Olha, Vi, nós fomos até Boituva conhecer uma linda garotinha. Fiquei curiosa. É, ficou curiosa. Então vamos lá, roda o VT. Nós estamos em Boituva. Aqui mora uma linda garotinha chamada Bianca, de 4 anos, que adora a TV Sorocaba SBT. Nós vamos fazer uma surpresa para ela. Mas antes, eu quero mostrar algumas mensagens que ela nos enviou. Veja que doçura de criança. Oi, Bajajá. Um dia eu vejo na minha casa. Eu amo você. Ô filha. O que você está assistindo? De varaná. E você gosta dele? Como? Como que você gosta dele? Uma fofura, não é mesmo? As mensagens dela chamaram tanto a nossa atenção que nós resolvemos eleger a Bianca como a representante de todas as crianças que estão sempre ligadas no Manchetes Noticidade. Nós vamos até a casa dela levar um carinhoso presente de dia das crianças. É nessa rua que mora a Bianca com a sua família. E a gente vai conhecer todo mundo agora. Vou chamar a Bianca de Bibi, não é? Porque é assim que ela é chamada pelos pais. Nós estamos na rua. Deixa eu ver. 3, 7 e 9. É essa casa aqui. 3, 7 e 9. Dá pra dar uma olhada aqui, ó. Um brinquedo de criança aqui, ó. De menina. Um triciclo. É aqui que mora a Bibi. Você tem campainha? Vou de casa. Tudo bem? Como é que tá? Como é seu nome? Eu sou Toninho. Toninho? Pai da Bibi? Eu sou pai da Bibi. Ela tá aí? Sim, tá aqui na sala. Ah, tá na sala? É? Tá aí, sim. Vamos conhecer? Dá licença. Vamos entrando aqui. Deixa eu ver aqui. Oi? Quem é você? A Bibi. Você é a Bibi? E aí? Quem eu sou? O Tio Balazão. É mesmo? Você nem esperou entrar na sua casa? Já foi saído? Você gostou de receber a minha visita? Ah, então me dá um abraço, né? Vamos conversar um pouquinho pra gente conhecer mais? Como é seu nome? Bianca. Do quê? Bianca Camargo de Oliveira. Você é boazinha pro mamãe e pro papai? Uhum. O que é que você faz pra ele? Eu faço qualquer coisa que eles mandam pra mim fazer. Você conhece o filme Frozen? Eu conheço, só que o monstro de gelo, ele não é boazinho, ele é um monstro. Aí por isso que eu tenho medo e eu gosto de mais ou menos dele. E de quem que você gosta mais? É, da Elsa. Da Elsa? E a Anna? É, também. Já que você gosta da Anna e da Elsa, posso te fazer uma surpresa? Uhum. O que você acha se você ganhar um presente agora? Acho que eu vou gostar do presente. Então, olha só o que tem aqui, Bibi. Dá uma olhada. É um presente carinhoso que a gente tá trazendo pra você. Põe aqui assim, ó. Abre, abre. O que que é? A Anna é a Elsa. Quem é essa aqui? A Elsa. E essa? A Anna. Deixa eu ver se toca aqui. Deixa eu ver se toca. Olha! Musiquinha? Canta comigo, cara. Let it go, let it go. Let it go, let it go, let it go. Nesse Dia das Crianças, nada melhor do que a Bibi e a história de vocês pra representar o que uma criança faz dentro de uma casa, dentro de uma família, né? Com certeza, com certeza. É o que eu desejo pra todo mundo que, sabe, que Deus abençoe as pessoas que querem ter um filho hoje, porque ter uma criança dentro de casa é tudo de bom. Na verdade, no Dia das Crianças, quem recebe o presente são os pais. É verdade. Totalmente. Graças a Deus. Feliz Dia das Crianças! Que linda, que linda. Manda um beijo pra Bibi aí, vai, Bibi. Um beijo. Bibi, me apaixonei com você cantando, gente. Que fofa. Antes de encerrar o jornal, eu quero agradecer a presença da Vi Tube, que apresentou comigo o Manchete de Noticidade de hoje, neste Dia das Crianças. Obrigado, Vi. Muito obrigada, você também tem me chamado. E galera, muito obrigada por ter assistido, fico muito feliz. Quem quiser me conhecer ou não me conhece ainda, me chamo Vitória, mais conhecido como Vi Tube. Só você entra no Instagram, arroba vi.tube ou no YouTube, o Vi Tube também, bem tranquilo. Tá bom, olha, vamos embora com uma homenagem às crianças aqui da TV Sorocaba, que hoje são adultos e ajudam a fazer não só os telejournais, como todos os outros programas da emissora. Vamos lá? Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças! Feliz Dia das Crianças!